Campos na cara Campos na cara Novamente estou voltando, estou na atividade Eu vou falar da favela e da nossa cidade São coisas tão banais, que estão acontecendo Eu não falo demais, e vou cair pra arrebento Eu vi uma mãe chorando, perdi meu menino Eu vi um pai na rua, procurando seu filho E na calada da noite, escutei um disparo E lá na favela, seu filho deitado Campos na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Campos na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar E lá na minha favela, eu corro pelo certo Sou cara sossegado, mas eu sou esperto Ele se diz bandido, não me interessa Eu sei que no crime ele já deu uma brecha Tu tá ligado, o crime é só quem é Deu falha no sistema, foi mais uma meme O barato é louco, é o fim do mundo Tu mata todo mundo, o mundo mata tudo Capos na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capos na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Matar um ser humano, isso não é chavez Agora meu amigo, eu vou cantar Não sei que para minha casa eu vou voltar Não tô nem aí, estou com meu senhor A minha fé é grande, é Cristo Redentor Pode atirar, não vai me acertar Mas se me acertar, sua alma vai pagar Anjos vão cantar Quando eu morrer Quero a paz Porque é tarde demais Anjos vão cantar Quando eu morrer Quero a paz Nunca é tarde demais Capos na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capos na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capos na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Tá pronto para matar